O depois Ontem o trator tava lá Quebrando aquela cabeça lá Ali onde é aquele escalipto Caído Aí hoje ficou assim Um pedação Ali pra baixo ele tá mexendo Acho que ainda não acaba hoje Demora Muito morro, muito valo Tá endereitando Pedra onde correu barreira Mas fica um terrenão Depois vem com o trator Com o subsolador, solta tudo A terra fica plana pra trabalhar Ficando bom Mas vai longe o negócio